O Senhor esteja conosco, ele está no livro de Amar, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor do Marcos, amarela com o Senhor. Naquele livro, Jesus partiu dos seus vizinhos para os provados de Cesaréia e Felipe, no caminho perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és jornavista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, Que vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu o encerramento de falar a alguém com a seu respeito. Em seguida, começou a ensinar-nos, dizendo, que o Filho do Homem devia sofrer com ele, Ser rejeitado pelos meus anciãos, pelos seus sacerdotes e donores da lei. Devia ser morto e ressuscitado depois de três dias. Ele dizia isso apertamente. Então perdão Jesus a parte e começou a reunir o tempo. Jesus voltou-nos, olhou para os discípulos e repreendeu ao meu desejo. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como flores. Palavra da salvação. 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 Palavra da salvação.